Salve, salve, valorosos heróis, Dom Leon, mais uma vez, canal Rush My Magic, e dessa vez, galera, trazendo para vocês aí a gravação direto pelo jogo, e queria mostrar para vocês aqui, então, o histórico, vamos ver se isso aqui funciona direitinho, queria mostrar primeiro o meu histórico aqui de ranqueadas, estou quase chegando a Ouro 2 de volta, naquela série maravilhosa chamada Em Busca da Skin, e olha aí, temos aqui uma sequência de 7 vitórias em partidas ranqueadas, antes tivemos 4 derrotas, tivemos uma vitória e uma derrota aqui, e aqui foi um período ao qual eu tive quedas de internet sucessivas, aí eu tive que ficar fazendo partida bot, para recuperar os pontos, né, mas a última partida foi essa daqui, eu queria mostrar para vocês, ninguém no meu time farmava, cara, ninguém, apesar de ter uns anjos, um Ryoma e um homem, nenhum dos três farmava, eu estava ficando bolado com isso, mas quando a gente entrou para jogar na mesma, todo mundo na mesma lane, aí a gente começou a atropelar os caras, saí como MVP, participei de 26 das 36 mortes, e vamos lá então, vamos jogar aqui, vamos ver se eu consigo completar 8 vitórias seguidas, nunca fiz isso, na real eu nunca tinha feito 7 seguidas, essa é a primeira vez que eu faço 7, vamos ver se eu completo 8, se eu completar 8, está bonito para caramba, porque eu completo uma missão que tem ali, né, uma missão que tem aqui, que é fazer 8 vitórias seguidas, cadê, tem uma aqui que é fazer 8 seguidas, não estou achando, está aqui, imbatível, uma sequência de 8 vitórias, vamos ver se eu vou conseguir, né, espero que sim, vamos acompanhar aqui, depois eu quero ver como é que eu vou postar esse vídeo, né, também não faço a menor ideia de como é que isso vai funcionar, mas bora lá, bora lá, vamos ver como é que vai ser, vocês viram aí que no meu histórico ali eu tive que usar algumas lotas a Thaulanas, eu tenho gostado de jogar com ela, tentando aprender a jogar direitinho com a build essa cena dela, e teve uma partida que eu tive que jogar de Arthur, porque pegaram Thaulanas e Orne e Arthur e Tani, né, aí eu fiquei, porra, mano, não vou ter que jogar de Arthur, aí, mas isso aí, beleza, vou botar o Tani, ah, beleza, já tem um farm pro nosso time, excelente, é porque eu fiquei assim, se o cara, se não botasse em nenhum farm, eu ia colocar a Thaulanas pra ser a farm do time, ó, infeliz, volto pro Arthur, caralho, vai ficar solo, hein, vai ficar solo, tô avisando, eu queria que ele tivesse a Thaul, não pelo a Thaul em si, mas pra ele ter a cura, né, e aí, deixa eu ironter e Cadamplo, né, eu vou botar o Tani, né, garota sem passa, calado, eu vou botar o Tani, tem que fazer um frais cra Verona, quandogei PhD são de indicado a ver vida internação do time, e eu vou botar o tempo, Então vai ficar com isso cumprindo até o tempo? Será que eles vão fazer o split? Voltamos aí, voltamos! Agora sim! Será que eles vão fazer split, cara? Eu acho difícil. Eu acho difícil deles fazerem split, né? Apesar deles estarem com dois... Dois rancos. Eu queria arrastar esse negócio pra baixo, eu não tô conseguindo. Porque se eu for picar ali em ataque, se bem que normalmente eu só pico em defender, né? O meu jogo é defensivo pra caminho. Eita, conhece alguém do time dos caras. Ah, o Val Hanger. O imbecil. Não joga safe, ô carai. Tá maluco? Ah, que bom o Val Hanger, eles foram na linha errada. Tá bom. Eu acho que o Jiria no Lista é sem厲害 dois, cara. Alguma partida eu acho que o Jiria no Lista é sem厲害 dois. Hum, é estranho. Vai, saca tudo, saca tudo, saca tudo. Boa, moleque. Isso, moleque. Boa, boa, boa. Jogou demais agora. Ele fazendo só corpo de proteção. Olha o Zane do espaço. Olha o Zane, olha o Zane. Recua, recua. Recua, recua. Recua que o Zane está aí. Recua que o Zane está aí. Recua, cabeçudo. Quer morrer? Tudo bem, eu acho que o Zane não está nível 4 ainda. Não está, mas não fica dando sopa assim não. Opa! Que beleza, valeu tudo. Joga muito. Já começou bom. Já começou matando uma butterfly assim de presente. Eu já gostei pra caramba. Ele está brigando ali com um rapazinho. Eu estou gostando. Gostei do que ele fez. Expulsou o cara da nossa coisinha. Já valeu a pena. Agora eu gostei. Ele estava no nosso campo, coisa e tal. Então o cara estava de abusada no nosso campo. Aí ele foi lá e... Impediu o cara de... Não está arrumando. Eu acho que o cara voltou para lá de novo. Eu acho que o cara voltou lá. Acho que ele foi abusado e voltou lá. Deixa eu só ver. Não. Não. Não foi ousada esse ponta não. Estou misturado aqui. Ih, rapaz. O Yorn vai morrer. O Yorn vai morrer. É. Mas aí eu acho que a butterfly deles também, pelo abuso, vai morrer ali. Tchau. É. Eu falei que a butterfly deles ia morrer. Foi mal, Valheny. Foi mal mesmo, cara. Quase que eu te mato. Eu acho que o Arthur deles marcou direitinho também, né? Não foi todo o meu erro, não. Eu acho que os caras já estão no meu caminho. Então vamos mandar o papo, né? Que beleza. Vamos atuar até aí. Já sobe nível pra cacete. Vamos dar uma ajudada lá no Tulem. Acho que o Tulem não vai precisar de altura agora. Então vou voltar pra bot aqui. Porque o Yorn está chegando. Tá precisando de ajuda sim. Que merda. Opa! Mandou bem. Mandou bem, Tulem. Tulem tá jogando fino, cara. Na moral, o Tulem tá jogando demais. Eu acho que vai vir oitava vitória a seguida aí, hein? Eu acho que tá chegando no oitava. Deixa eu avisar eles que tem uns anos aí. A luz nos traz para a vitória. Eu estou na entrada. Opa! 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 Mais uma torrezinha aí pra gente. Mais nível pra cacete. Eu ia propor o dragão, mas o Zanis tá farmando ali, então esquece. Tá bom o negócio aqui. Meu irmão, não param de morrer ali, não. E o Zanis. Eu luto pela graça e boa. Zanis, você tá viajando achando que vai me matar. Amigo, eu sou paladiano, carai. Esses caras não aprendem, mano. A gente fala isso em todos os jogos. Os caras não aprendem, ó. E o Zanis fala pra gente atacar. Vou pra cima. Vamos lá, mano. Aí, aí é bom. Aí é bom demais. Aí eu gosto pra caramba. Assim é bom demais. Arthur desistiu de correr atrás dele. Lá. Um inimigo que foi derrotado. O Zanis foi destruído. O Zanis foi destruído. O Zanis foi destruído. Um vizinho que foi destruído. Tá valendo. O Zanis foi destruído. É mais uma mídia, cara. Que delícia isso. Agora eu não consigo causar um dano legal. Mas ainda assim, ele tem que mudar o foco dele pros minions. Porque senão eles perdem a torre. Se bem que a torre tá sendo morta. Ele podia ter continuado nessa. Ele podia ter focado na kill, né? Ele deu mole. Deu mole pra caramba. E eu sou ousado. Eu vou voltar lá. Eu sou ousado. Eu vou voltar lá. E vou derrubar sua filhosa. Eu estou no meu caminho. Brown, ataque o dragão abissal. Com os caras em cima do dragão. Você tá maluco, Valheim? Porra, não viaja também, né? Não força amizade, né, Valheim? Aí você tá brincando. Eu vou tomar a torre. Já vou entrar aqui, ó. Vai brincando, vai. Vai brincando, vai. Vai brincando. Vai brincando. Don León... Don León tá de zoeira não, irmão. Don León tá sinistro. É pra botar a répland nesse bagulho aqui. Bora reunir. Agora sim. Ele quer fazer o dragão. Agora sim. Agora sim. Ele quer fazer o dragão. Agora sim. Vamos ajudar no dragão. Ah... Butterfly infeliz, cara. Eu sabia que ia dar uma ideia. Eu tô... Vocês viram a travada que deu? Eu tô... Eu tô... Que travada monstra. Eu tô afim de morrer não, hein. Eu tô afim de morrer não. Desculpa, mas eu não tô afim de morrer não. Tudo por conta de uma travada monstra ali. Eu não consegui mirar a Butterfly. Mas tá valendo. Eu tô afim de morrer. Não ainda. Vai, Jorn. Vai, Jorn. Vai, Jorn. Avança, Jorn. Jorn deu mole. Podia ter avançado. Vou pra cima da Butterfly. Vai ter uma segurada. Boa, Bahrain. Boa, boa, boa. Recuperou aí. Ah, mano. Odeio quando isso acontece, cara. Reconecta. Por favor, reconecta. Ah, travou tudo. Mano. Ah, agora voltou. Tá voltando, né? Não voltou perfeitamente. Ah, agora voltou. Agora voltou. Mano, é por isso que eu tô odiando jogar com esse modem. Enquilindo da vida. Não vai. Inquilindo da vida. Não vai. É por isso que eu tô odiando. Aé por isso que eu tô odiando. Ah, agora morri. Mano, tá dando uma estravada que uma distra por rio toda gravando né? Tá sinistra isso aqui. Ele já era um ace na gente, mas tá beleza, tá beleza. Eu achei que o Tullian ia conseguir matar o Union e acompanhar a batalha, mas tudo bem. O Tullian conseguiu voltar, fez eles terem que perder tempo. Tullian soltou o caralho. Tullian é monstro rapaz, joga muito, joga muito. Ele não tá jogando muito desde o começo da batalha, cara. Olha lá, o único que não morreu até agora. Era eu e ele, agora só ele. Tullian monstro, Tullian monstrão, monstrão. Ai, caralho. Mano, essas travadas tão sinistras. Mas agora eu mudei até a direção, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá que dá pra eu matar. Confia. Confia. Aí, o Dragonzena. Confia que esse é o Dragonzena. Eu acho que o Tullian confiou mais ainda, porque ele já conhece o Valheim do time adversário, né? Confia o Valheim com o tiro da batalha. Confia. Ai, ai, ai. Que... Que zoeira, cara. Que zoeira. A gente vai limpando as lanes e dando pressão. Eles não derrubaram nenhuma T1. A gente já tá em todas as T3. A gente já tá em todas as T3. A gente já tá em todas as T3. T3. É só saber segurar direitinho. Não, eu vou ser ousado. Eu não vou pegar a cota de redução de velocidade quando eu bata, não. Eu vou pegar os toquecinhos. Ei, carai. Vamos lá, vamos ajudar o Tullian. Vamos ajudar o Tullian. Vamos ajudar o Tullian. Vamos ajudar o Tullian. O que que tá Tullian? Tullian. Ah, tá. A torre tá aí pra ajudar também, né? Tullian. Ah, moleque. Acertei a posição. Tchau. Que sacanagem. Acertei a posição certinho. Eu não acredito de onde ele ia correr. Caralho. De novo caiu, mano. Pô, internet. Ajuda. Ajuda. Pô, tá difícil assim, cara. Pô, fica difícil jogar desse jeito. Aí trava a merda toda. Deixa eu correr pra cá. Ainda bem que eu não morri, né? Pô, não é nem travar, cara. É isso aí. A internet caiu duas vezes na mesma partida, cara. Pô, tá de brincadeira? Foi mal, Jordan. Foi mal. Eu tentei limpar a lene ali, hein? атель... Eu sou eu. ... ... Eu estou no caminho. Eu estou no caminho. Eu imagino que ele deva estar reclamando nessa agora, dava pra gente ter levado bonito, sem ele morrer assim por nenhuma cara, não precisava, estava legal, legal pra caramba, e mano, você não soube se juntar aí, né, mano? Tá, eu tenho isso aqui, assim, dessa vez? Não, cara, eu matei dois, dei assistência pra matar mais um, é porque a Butterfly matou alguém ali e encheu o agape pra caralho, né, ele não tinha o que fazer. Eles vão derrubar a primeira torre. Mano, por favor, não cai de novo, não. Vou só... Não destonei a tempo. Beleza, vamos fazer o bichão agora, então. E tá tudo aqui, ó. Faz o bichão e ganhou, né, mano? Agora é jogada. Matou o bichão, vamos ganhar essa porra de futebol. Para mim, vamos fazer o bichão contra o bichão contra os a terra, eata, porra... ... Cai por cima, cara! Porra! Nunca vai morrer todo mundo! Porra! Peguei botão do banco ali, né? Eu não me importo de morrer aqui não, se o time levar, tá valendo! Bora derrubar esse trecho aqui! Sai daí! Isso! Boa! Tá aí, oitava vitória! Nem morri! Quer dizer, eu não morri agora! Morri lá, hein? Beleza! Mas nessa aqui, eu me meti embaixo da torre! Falei que é isso, eu morri! Olha aí! Ganhando ponto pra caramba! Oitava vitória seguida! Coisa linda! Novo recorde! Meio! Coisa deliciosa, cara! Na moral! Acho que encontrei meu jogo! Olha aqui em todo mundo! Larga os likes aí! O time jogou pra caramba! Fui o terceiro colocado! Tive duas mortes! Bacana, bacana! É nesse pega aí que tá bacana! E aí, ó! Pegar lá o prêmio que eu tinha falado! Impatível! Oito vitórias seguidas! Que maravilha! E agora... Caraca, mano! Rei da mesa! Trinta vitórias! Mano! Alguém já completou esse treco aqui? Que isso! Tá maluco! Tá maluco, mano! É muita coisa! Olha, eu já tô quase completando o verdadeiro campeão ali, ó! 300 vitórias! Faltam só mais 12! É uma briga de cachorro grande! É... Esse vai demorar! Porque, assim... Eu tô partindo pra nível 5 com o Yorn! E partindo ainda pra nível 5 com a... Com a... Com a menina lá, né? A... Teolanas! Mas... Ainda vai ficar faltando mais um personagem ainda! Jogar com os amigos aí ainda falta pra cacete também! Vamo lá! Eu quero pegar esse aqui! Grande Mestre! Esse é o objetivo dessa série, né gente? Esse é o objetivo dessa série! Proeficiência 3 já tem 4 heróis! Que são esses 4 que eu falei, né? Tem que completar com 10 ainda! MVP... Eu preciso ter 200 MVPs! Cacete, mano! Essa aniquilação total aqui também é um negócio bizarro! Matar 30 pessoas numa única partida é bizarrão, né? Mas eu já completei de fazer 30 assistências na mesma partida! Então, talvez um dia eu consiga, né? Mesmo com duas quedas, não sacrifiquei tanto o time e a gente conseguiu fazer bem aí o jogo! Então é isso, galera! Espero que vocês tenham gostado aí! Só pra olhar lá de novo! Foram todas as 8 vitórias jogando com o Tani! E estamos ouro 2! Falta pegar ouro 1 e a platina pra gente finalmente chegar lá no nosso objetivo! Tá aí, ó! Tani! 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 É irmão! Tá bacana! Tá bacana! Tudo bem! Essa partida aqui, ó! Eu fui carregado! Essa que tá 2, 5, 4 aí, eu fui carregado pelo time! Mas é porque assim Eu fiquei numa lane Eu vou até mostrar aqui como é que foi Eu fiquei numa lane Isolado Eu fiquei na mid Isolado, só fazendo defesa Pra não deixar o Tulen avançar Pra não deixar o Tulen avançar Fiquei só lá recuadão Sozinho, segurando, segurando Segurando E Quando a gente partiu pra TF Aí, pô O time já tava com uma vantagem monstruosa E aí eu falei Eu posso jogar me sacrificando Pra cumprir os objetivos Aí eu me jogava embaixo das torres Fazia o KCQ4, morria pra torre Mas fazia o time levar as torres E matar os adversários Então, tipo Eu joguei muito recuado O começo do jogo inteiro Quando eu fui Quando começou a nossa primeira TF A partida Se eu não me engano Se eu não me engano, tava 21 a 8 Pra gente Se eu não me engano, era isso 21 a 8 E eu tava com uma morte só O Tulen só tinha me matado uma vez Aí eu comecei a me jogar embaixo das torres E morrer Aí eu queria mandar um salve aí pro Erosenim Que é novo aí no canal E ele tem jogado algumas partidas Aí comigo Me chamou pra jogar umas Tenho gostado de jogar junto com ele É... Tem sido bacana Cadê? Eu não lembro agora Ah, foi essa aqui, ó Joguei com ele também Essa Eu acho que essa daqui também Não lembro Ah, essa daqui não Ah, essa É, agora eu não lembro Mas assim Eu tenho jogado algumas partidas com ele Tem sido bacana Uma pena que assim Às vezes o horário não bate Mas tô gostando, tô gostando Menino aí novo no canal Vou mandar um salve aí pra ele E... Mandar um salve aí também pra Eliara Que... Joguei mais algumas partidas com ela E cada dia que passa a garota Parece que tá melhor de Valheim E eu achava que era impossível Ela conseguir melhorar de Valheim Porque ela já joga muito De Valheim E tá cada dia melhor Tá isso, galera Eu vou ficando por aqui Valeu aí Abraço a todos E eu fui Tchau Tchau